E aí rave das favelas, brabo de verdade hein, esse é o DJ F7, só toca fumadão Já é ritmo de fluxo, do jeito que é lembrar, já já é ritmo de fluxo, do jeito que é lembrar Já lá joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão na minha cara Já lá joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão na minha cara Na noite inteira suadeira o pau quebrou nela gemendo ela por cima rebolando e ela se enlouquecendo Ela vai descendo com a boceta, ela vem batendo vai, vai descendo com a boceta, ela vem batendo vai Ela joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão na minha cara Para lá joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão na minha cara Para lá joga o bundão, joga o bundão na minha cara Esse é o DJ F7, só toca fumadão Já é ritmo de fluxo, do jeito que é lembrar, já já é ritmo de fluxo, do jeito que é lembrar Já lá joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão na minha cara Para lá joga o bundão, joga o bundão na minha cara Na noite inteira suadeira o pau quebrou nela gemendo ela por cima rebolando e ela se enlouquecendo Ela vai descendo com a boceta, ela vem batendo vai, vai descendo com a boceta, ela vem batendo vai Vai, vai descendo com a boceta, ela vem batendo vai, vai descendo com a boceta, ela vem batendo vai, vai descendo com a boceta, ela vem batendo vai, vai descendo com a boceta, ela vem batendo vai Ela joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão na minha cara Para lá joga o bundão, joga o bundão na minha cara Para lá joga o bundão, joga o bundão na minha cara Para lá joga o bundão, joga o bundão na minha cara Esse é o DJ F7 Só toca fumadão E aí, Legenda Funk? Original! E aí, Legenda Funk